Fala galera, hoje estou aqui de volta e irei fazer um vídeo sobre a Batalha Jurássica. Hoje irei fazer a batalha entre o Purusauros brasilienses versus Velociraptor mongolienses. Bem, vamos falar ainda sobre o Purusauros. O Purusauro era um jacaré enorme e viveu durante o período 1000 da era sinusoica. E viveu na Amazônia, onde é o Brasil. Os paleontógrafos acharam apenas o crânio desse animal. Mas, ele possui uma das medidas mais fortes e também viveu na América do Sul. Além de ser assim, e mais, o Purusauros brasilienses. Ou no português, Purusauro no nome latim significa lagarto purus. Que nós não sabemos porquê. Mas, ele não era um dinossauro. Mas sim, um réptil super jacaré amazônico. Que capturava os mamíferos que se aproximavam dele. E conhecido como o Rei dos Riachos. Ou Rei dos Rios. E muitas pessoas acreditam que o Purusauro pode ser um matador de T-rex. Ou um caçador de T-rex. Mas, na verdade não. O Purusauro viveu no Brasil. E já o T-rex, na América do Norte. E é claro que não. Eles nunca se encontraram. Mas, o crocodilo Deinosuchus pode ser mais forte. Apesar de ser um pouco menor que o Purusauro. E pode ser o maior rival do T-rex. Mas, o T-rex, para chegar até o mesmo comprimento do Deinosuchus. Ele precisa esforçar mais. Para lutar contra ele. E os dois tem o mesmo tamanho. Assim como o Diganotossauro. Ele era do mesmo tamanho dele. Pois os dois são maiores do que o T-rex. E o Deinosuchus. Agora, sobre o Velociraptor mongoliensis. Velociraptor mongoliensis. Um animal que viveu durante o período Cretáceo na Mongólia. E ele teve um rival. Que é o Ebivoro. O Protoceratops. Que eles foram enterrados vivos pela areia. E seus fósseis são bem interessantes. É como se estivessem rolando uma batalha entre Garnívoro e Ebívoro. Com Cereotopsídio e um Dromeosaurídeo. Além disso. O Velociraptor era da altura de uma galinha. Só que um pouco maior. Daí você sabe. Nah, e daí? Ele é apenas um pequeno raptor. É só dar um chute nele que ele fica tonto que a gente escapa. Mas o bicho fica mais em fúria. E vai atrás de você e pode até te machucar. Mas você pode matá-lo com suas próprias mãos. Ou com uma faca. Mas esse animal. Nunca foi assim. Mas os fósseis desse animal são bem interessantes. E além disso possui duas Garnas. As maiores nas patas traseiras. Ele é coberto de penas. E tive penas maiores. Na cauda. E outras nos braços. Formando uma espécie de asa. E apesar de ser um pouco diferente. Bem. Só que essa batalha deu uma pena. Porque. O Velociraptor é pequeno. E o Purussaurus é bem grande. Então. Acho que o Velociraptor não tem chance de vencer o Purussauro. Um dinossauro e um réptil. Pode ser uma batalha diferente. Mas em grupo. Ele poderia vencer. Mas o Purussauro merece 100% de pontos. E o Velociraptor 40 pontos.